Para dizer que a vida da gente, assim como a de Jesus, deve ser doação. E numa vida matrimonial, o homem e a mulher se propõem dentro do Espírito, do próprio Jesus, a se doarem. Quando eu olho para cada casal que veio aqui, eu sei que existe o amor no mundo. E que o amor é possível e que o amor existe. Isso me faz acreditar que Deus nos ama. Que é possível acreditar no amor que une o homem e a mulher. Música Eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar em todos os corações, não em apenas um sol. O amor é complexo, o amor é lindo, o amor é muito lindo. Música 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 Graziele, esta aliança. É um sinal de que eu amo você. E lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa de amor. Música 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 Música